Música O Ministério da Defesa e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, assinaram nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, protocolo de intenção para fomentar a base industrial de defesa. Pela primeira vez, nós temos duas instituições irmanadas no propósito de criar um ecossistema que seja realmente conducente ao desenvolvimento da nossa base industrial de defesa. Não podemos esquecer que essa base industrial de defesa, hoje, ela é responsável por cerca de 285 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. Gera aproximadamente 1,3 bilhão de dólares em exportações. Então, tem uma importância muito grande porque estamos eliminando gargalos que impedem o correto desenvolvimento dessa nossa base industrial de defesa. O objetivo do acordo é promover estudos para apoiar o desenvolvimento da base industrial de defesa com foco em suas empresas, incluindo, mas não se limitando a políticas adequadas de financiamento ao sistema brasileiro de apoio público, às exportações e ao desenvolvimento de programas de nacionalização progressiva de produtos e tecnologia de defesa. O evento ocorreu no Ministério da Defesa e contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Não podemos abandonar a questão da defesa de nossa pátria. E devemos, sim, cada vez mais, entrarmos nesse mercado para o nosso bem, para o bem do nosso povo e para a garantia da nossa soberania tão ameaçada como vista no corrente no ano passado por parte de uma grande potência mundial. O protocolo de intenção marca a segunda etapa do projeto. Na primeira, o BNDES se habilitou a financiar a exportação de produtos de defesa. A segunda etapa do projeto é justamente a cooperação e troca de tecnologia de informação entre as Forças Armadas e o BNDES, porque o banco já conhece muito bem de indústria, de veículos, mas não conhece de equipamentos de defesa. Então a gente vai trazer essa tecnologia das Forças Armadas para o BNDES para que a gente possa prover um bom serviço aos nossos exportadores brasileiros. O protocolo terá vigência de dois anos com a possibilidade de prorrogação de até 60 meses. Legenda Adriana Zanotto